A FAMÍLIA VIRAL RNA, então, picorna virídeo Então, são os primeiros vírus identificados de RNA que foi denominado em tecolaça do tamanho da composição do genoma desses vírus Certo? Então, são vírus pequenos associados a RNA. Seria essa a com relação mais ao pé da letra para denominar essa família viral Bom, tem importância tanto em saúde pública, como em saúde animal Esse aqui é um grande representante é o Zé Gotinha, todo mundo lembra aí que a gente é envolvida em campanhas de vacinação em crianças especialmente em decorrência do poliovírus humano da paralisa infantil mas o principal problema é o vírus da febre aftosa Certo? Então, o vírus da febre aftosa é considerado uma das doenças que acometem, que tem maior repercussão mundial e isso maior interesse econômico por parte da exploração animal O FMDV eu adorei o vírus da febre aftosa ele desenvolve e determina de sérios problemas econômicos mas são, você pode observar que lesões vesiculares em língua principalmente em bovinas dependendo da infecção você tem toda uma perda de epitéria então, logicamente um animal que tem um bovino o qual utiliza a língua para fazer apreensão de alimento vai ser um animal que não vai se alimentar ele vai perder produtivamente em ganho de peso contando em produção porém é uma doença autolimitante não é uma doença que calma mortalidade alta é praticamente nula então, eles falam mas por que tem toda essa repercussão com relação a febre aftosa já que é uma doença que não comete tão gravemente assim os bovinos e outras espécies infectantes mas determina nem determina uma mortalidade muito alta mas o grande problema é que afeta um dos principais órgãos do ser humano que é qual? o bolso o problema é econômico o problema é dinheiro então, não é à toa e por ser uma exigência internacional de mercado, internacional de carne de produtos derivados de animais o seu banho pode ser comercializado vindo de rebanhos livres da febre aftosa então, mesmo apresentando uma doença em rebanho acaba ficando interditada sendo necessário sacrifício dos animais uma série de fatores que a gente vai falar um pouquinho mais no final da aula então, tem aí o grande representante da família picola miríde é o vírus da febre aftosa ok? bom com relação ao gênero que a gente pode observar é uma família viral mais simples até a gente vai ver que também a questão de genoma a questão da replicação é praticamente muito parecido com a família rápido viríde a grande diferença é que são vírus já não envelopados tá? mas por outro lado os C vírus que apresentam da RNA vão apresentar uma alta variação genética variabilidade genética diferentes espécies virais compreendendo aí diferentes gêneros também tá? no entanto a gente vê que existe vírus né? o vírus né? da febre aftosa você tem outros diferentes vírus que ocuparam né? poliovírus humano que estão envolvidos em grandes outros né? uma grande variedade de gêneros também tá? que causam mais infecção em humanos primatas não humanos do que propriamente tem interesse na medicina veterinária tá? febre aftosa o rinovírus equino hepatite dos patos né? que você tem mais de suínos aí também e doença desimpulada dos suínos como o enterovírus bovino são alguns vírus de importância veterinária porém como né? o rinovírus hepatite aqui pra baixo então pato suíno e bovinos aqui também como inquinos tem uma é muito raro apresentar infecções por esses vírus tá? ou seja a importância em saúde animal ela é muito baixa e geralmente esses casos são envolvidos ou no sudoeste asiático ou em países que tem menor produção animal que não são grandes exploradores né? na questão da bovinocultura na produção de carne produção de leite produtos de origem animal tá? então são bem restritos e nos principais mercados aí consumidores de carne também produtores né? de carne tanto de bovino como também ovino suíno e por em diante o grande importância é o vírus da febre aftosa tá? é o único da família picona virítica que tem uma importância muito grande tá? então frente a isso a aula que hoje a gente faz fazer vou apresentar pra vocês é baseado como é o vírus da febre aftosa como modelo pra gente estudar características gerais do vírus tá? genoma também tá? então o vírus da febre aftosa ele tá no gênero afitovírus tá? cujo aí tem uma relação com o tipo de né? até a gente pode fazer uma analogia pra gente dar mais fácil afitovírus ou seja causador de doenças vesiculares na boca que obviamente foi associado muito uma doença uma lesão chamada de afta tá? só que essa terminologia afitovírus não tem nada a ver com afta só uma coincidência aí tá? relação a isso então tá envolvido o vírus da febre aftosa e o vírus da rinite quino são os dois principais vírus aí eh envolvidos tá? sendo o gênero afitovírus então o nosso vírus o gênero que estuda agora nessa aula tudo bem? também você pode observar que elas não são classificadas na família em subfamílias tá? somente em gêneros aí sendo o mais importante o afitovírus pra nós tá? a medicina veterinária tá bom? dúvidas com relação ao anônomo essa parte do histórico? vamos lá com relação às cartelísticas gerais a gente anota aqui que é um vírus icosaétrico né? e não envelopado então isso é uma cartelística importante dos vírus aí da febre aftosa do tricornavírus que é justamente eles serem vírus pequenos em torno de 25 anônomo até 30 anônomo de diâmetro tá? um vírus até né? do mesmo tamanho da mesma cartelística só que um pouquinho maior que a gente falou do parvovírus então isso dá também pro ele apresentar um tamanho menor ele vai apresentar um genoma menor também e dessa forma aumenta muito a resistência desse vírus no ambiente tá? em relação a isso então ele vai apresentar o cápsidicos aérico vão estar presentes aí quatro proteínas chamadas de vp1 vp2 vp3 e vp4 vp1 vp2 e vp3 vocês estão vendo aí nesse esquema aqui nessa figura aqui onde luzes que vão formar os chamados capsômeros a vp4 é uma proteína interna de ligação aí entre vários capsômeros essas placas aí esses triângulos tá? por isso estão conseguindo observar até dentro do vírus então somente a vp1 vp2 e vp3 que são proteínas de superfície tá? desse vírus sendo a vp1 a mais abundante tá? mais tem na superfície viral e é a principal proteína que o vírus utiliza para se ligar a receptores celulares tá? é essa proteína vp1 que é utilizada para a fabricação de vacinas também contra o vírus da febreptosa tá? por ser o principal sítio indutor de resposta imune principal antígeno tá? do vírus é um vírus altamente resistente a diferentes solventes lipídios como hétero clonofórmio e até a base de álcool então o que vai influenciar muito aí na centralização de instalações tá? para eliminar esse vírus ali da propriedade da instalação é justamente um tempo maior de exposição a esses solventes lipídios aqui tá? com no mínimo entre 10 a 15 minutos de exposição então somente aplicar xaguai laval vai ter o mesmo efeito igual que a gente falou na questão dos parvovírus tá? ou seja, mínimo tá bom? só que grande parte desse vírus ele não é acaba infectando indiretamente o animal contaminando superfície contaminando alimento contaminando água disso tá? o vírus eles são pequenos tá? apresenta um ciclo replicativo muito rápido infecto ele tem mil lesões vesiculares na cavidade oral principalmente boca né? língua tá? pálaton freno lingual e a todo momento o animal você tá tendo formação de vesícula elas se rompem e dentro você tem milhões e milhões de partículas virais frente a isso o animal tá fazendo o que? respirando então ele inala exala cada vez que ele exala o ar durante uma respiração são milhões de partículas sendo liberadas no ar qual que é o grande problema disso? as partículas são veiculadas são liberadas no vento podendo atingir uma área até maior esse é o grande problema da febre afetosa há estudos que relatam transmissão possibilidade de transmissão de mais de 30 km de distância de orão infectado com animal sadio tá? por acompanhamento e investigação epidemiológica dos surdos que foram bem por animais são identificados o mesmo vírus que foi identificado no surdo que estava a 30 km de distância né? ou seja você tem que ver a capacidade de transmissão então é muito vírus se replicando nesse epitélio aí ele trata né? gestão na capacidade oral e animal e também na capacidade nasal sendo liberadas em grande quantidade no ar então isso aumenta a possibilidade de disseminação isso é uma forma de adaptação uma forma também de fazer com que o vírus mantenha circulante uma população de animais tá? em relação a isso então altamente resistente isso aí ao ambiente então tem uma importância epidemiológica muito grande tá? em relação a isso a vp4 ali agora você tá vendo importando transversalmente o vírus a vp1 vp2 vp3 ali formando os capsômeros e a vp4 é a base tá internamente tá? em relação a isso tudo bem gente? alguma dúvida com relação a uma ufologia? não? bem outro ponto que vai conferir maior resistência e estabilidade ao vírus principalmente dentro da célula para replicação viral é que também o genoma dele é o genoma fita simples RNA polaridade negativa tá? e além disso esse genoma ele vai produzir o que a gente chama de proteína precursora pegando o gancho que a gente viu na aula passada a gente viu lá lembra? no rabo do vírus você tinha lá o GNN o GNP o L o M o GNL ou seja cada gene ali produzia uma única proteína lembra disso? tá? nos genomas dos picorna vírus você vai ter o que a gente chama de um gene codificante chamado de uma poliproteína o que significa isso? vai ser elaborado um RNA mensageiro que vai ser retranscrita a partir de um único gene e quando é produzido ele é traduzido esse RNA mensageiro vai montar uma proteína grande chamada de poliproteína que a mesma coisa que você tem aqui por exemplo produzindo uma única fita ali uma única cadeia de aminoácidos produzindo um único grupo de proteínas tá? e quando você tem a formação acho que não tem nenhum mas cadê? tem vamos aqui e quando você tem lá o RNA mensageiro o RNA vai ser transfeito vai ser transfeito lá no ribossomo e vai produzir uma proteína grande chamada de proteína precursora ou poliproteína essa vp1 vp2 vp3 vp4 poliproteína chamada de p1 tá? ela vai ser produzida a partir da clivagem da quebra dessa poliproteína então a partir dali você tem a quebra em quatro partes onde vai ser produzido vp1 vp2 vp3 e vp4 todas elas fazem parte que juntas formam essa poliproteína então o que que isso facilita pro vírus? somente um gene de uma vez só é transmitido o codifico é produzido é traduzido produzindo uma poliproteína que depois mecanismos aí de enzimas de clivagem de quebra vão quebrar essa poliproteína em quatro partes que vão dar origem às quatro proteínas estruturais do vírus que vão compor o capsídeo então isso ganha em agilidade principalmente na parte da montagem e como também na expressão gênica é um gene sendo expresso só e não quatro genes igual que a gente viu até na aula anterior do que a gente falou do rato do vírus um gene pra proteína vp1 não é um gene pra proteína vp2 não, produz um único gene e a partir desse a proteína aí ela vai ser clivada nos diferentes tipos de proteínas ou seja uma estratégia de implicação viral né uma forma aí de conferir uma estabilidade até viral porque nisso está introduzido problemas erros também inclusive até na transcrição do DNA mensageiro não tem possibilidade de se incorporar uma base errada pra no final você vê lá um aminoácido colocado errado e você muda com a formação de uma proteína então é feito de uma vez só e isso diminui a chance muito mais estável do ciclo replicativo do vírus tá esse favorito favorece também e é nessa proteína vp1 que está condicionado o tropismo viral tá é a proteína vp1 que tem importância tanto de ligação do vírus à célula tá que vai determinar o tropismo desse vírus as células epiteliais de mucosa oral tá as células de epitélio cutâneo ali principalmente na região interdigital dos cascos a epitélio cutâneo de tetos tá uberi principalmente tetos tá e também a vp1 que vai ser a principal a principal é proteína logicamente por apresentar maior número na superfície do vírus indutores na formação também de anticorpos neutralizantes então é o principal sítio antigênico do vírus que vai gerar uma resposta imunitofia é a proteína vp1 tá tanto é que a vp1 que é utilizada aí na elaboração das vacinas contra os principais do carnavírus como o poliomilírico né ou poliovírus infantil né paralisia infantil como também a vp1 por causa da vacina perfeita fitosa tá tá só que mesmo apresentando essa variação essa estabilidade viral a gente vê que se é um vírus RNA você tem diferentes tipos virais também tá então a gente vai ver que o vírus da febre aftosa que é um grande exemplo aí pra aula o vírus da febre aftosa ele vai determinar uma diferenciação em sorotipos a gente vai ver que existem diferentes tipos de vírus da febre aftosa tá bom as proteínas que eu falei pra vocês existe a proteína p1 e as outras duas chamadas p2 e p3 que são proteínas precursoras elas vão ter relacionadas a produção de proteínas não estruturais tá que então vão estar envolvidos aí com qual é a capacidade aí de determinar capacidade enzimática dessas enzimas então vão estar envolvidas na replicação do genoma do vírus como também pra facilitar a síntese proteica mas principalmente vão atuar na replicação tá do genoma tudo bem são essas proteínas aqui 2A 2B 2C significa o que? que a mesma coisa aqui feita a poliproteína é chamada p2 essa poliproteína p2 ela vai ser clivada em três partes que vai dar origem 2A 2B 2C 3A 3B 3C 3D que vai ser já P3 que vai ser quebrada então todo o gene vai ter composto esses três grandes genes que vão codificar cada um RNA mensageiro que vão codificar uma proteína e essa proteína vai ser clivada depois tanto em proteínas estruturais quanto em proteínas não estruturais tá p1 só proteína estrutural p2 p3 proteínas não estruturais ok tá é isso aqui que a gente vê na questão do genoma tá eu falei negativo né positivo desculpa tá então uma fita simples de RNA polaridade positiva linear olha o tamanho do genoma tá 7.500 né a 8.500 bases tá tira esse P aqui tá não é pares de base é base tá bom então notem aqui a poliproteína A1 que ela vai ser clivada entre proteínas diferentes proteínas e aqui a P2 a P3 vão ser divididos aí então 2A 2B2C 3A 3B3C e 3D tá 2A vai ser essa pequenininha aqui ó tudo bem gente dúvidas é só isso tá então a poliproteína P1 ela vai ser clivada nas proteínas do capsídeo que a gente viu aqui a Vp1 Vp2 Vp3 e Vp4 e as proteínas não estruturais a P2 e P3 vão ser clivadas lá na A2 né 2A2D2C 3A3B3C3D que vão atuar na replicação do genoma na transcrição para RNA mensageiro tradução do RNA mensageiro no caso com adição de polimerase também e até na formação do capsídeo na montagem dos novos vírus tá a gente já tá acabando tá bom dúvidas com relação ao genoma assim tá a absorção ela vai ser relacionada com a proteína Vp1 com alguns receptores celulares aqui são alguns exemplos tá integrina ICA1 CD55 tem engolida em células arteriais com a proteína Vp1 então quando liga a proteína Vp1 com um determinado receptor isso vai estar o tipo de resposta que se tem geralmente é a penetração do vírus porém os aftovírus a gente vai ver que a família picona virídica você tem uma grande variedade de gêneros a penetração ela varia de acordo com o gênero então você tem dependendo do tipo de proteína que vai estar na superfície dependendo dessa resposta que interessa entre vírus célula alguns vírus como usava né além dos picona da família picona virídica tem propriedade de penetração por tão só por endocitose tá muitas vezes alguns vírus necessitam de um processo ativo da célula como a gente vai com um vírus que é a própria fagocitose para eliminar a penetração tá mas os aftovírus a penetração é por endocitose então na endocitose você tem uma acidificação daquele meio ali presente dentro do endossoma e isso determina a quebra das moléculas ali que compõem das proteínas que compõem o capsídeo então dessa forma quando é feita a clivagem também ali do endossoma é feita a ejeção tá desse processo do genoma onde você vai estar o genoma no citoplasma aí submetido a da etapa tanto de replicação genômica como também da síntese proteica a mesma coisa que a gente vê na natura certo? qual que é a diferença de uma fita positiva com uma fita negativa do RNA? a positiva a positiva já pode ser utilizada como o que? como RNA mensageiro como RNA mensageiro exatamente então já pode ser submetido a uma o que? uma transição tá? uma tradução melhor dizendo diretamente no entanto o que a gente tem aqui olha aqui no ciclo replicativo já volto lá tá? no entanto o que a gente nota aqui o genoma ele vai passar e vai ser produzido as poliproteínas tá? essas poliproteínas que vão ser produzidas aqui na replicação do genoma elas vão ser quebradas por enzimas não estruturais que se formam detenentes da quebra dessas P2 e da P3 tá? então frente a isso essas enzimas não estruturais essas proteínas não estruturais que são enzimáticas vão atuar também na replicação do genoma ou seja uma fita positiva que vai ser elaborada uma fita negativa da negativa e feita uma nova fita positiva cópias do genoma já estão prontas tá? vão ser produzidas cópias vão ser produzidas as proteínas que vão compor o capsídeo que é a base praticamente de toda a estrutura do vírus você não tem mais enzimas você não tem mais proteína estrutural o vírus ele é composto de genoma sem aglomeração de qualquer proteína junto ao genoma simplesmente o genoma coberto por proteína do capsídeo o que que isso o vírus ganha? é muito mais rápido o ciclo replicativo é muito mais simples o processo de montagem então aquelas quatro proteínas a vp1 até a vp4 elas vão se ligar em volta desse genoma fita simples e RNA polaridade positiva onde vão estar presente formando células né? novas células vão estar presente formando novos vírions capacidade infectante que vão sendo aglomerados no fitoplasma tá certo? ou seja, o vírus já sai pronto da célula maturado né? envelopado ele já tem todas as proteínas de superfície ali já prontas tá? a forma de liberação dos aftovírus é polise celular então não é à toa que as infecções causadas por esse vírus determinar lesões diretamente do epitério então a formação de vesículas tá? com relação a isso tudo bem? aqui é só um esquema a mesma coisa que a gente viu a diferença do outro vírion que a gente falou é a questão da produção da poliproteína da clivagem de diferentes proteínas que a gente falou ali tá? e o que era antes negativo agora pode ser positivo é o mesmo ciclo replicativo que a gente falou do rápido vírus ok? alguém tem alguma dúvida com relação ao ciclo replicativo do vírus? sem dúvidas? só na prova? então sem dúvidas tá? e a liberação por é... podelítico e o vírus ele vai estetizar uma proteína chamada de viroporina tá? que tem uma capacidade danosa muito grande então quando você tem liberação desse conteúdo incluindo a viroporina no epitério, sobre epitério essa viroporina acaba danificando ainda mais a ação do vírus a lesão do epitério ali adjacente tá? aumentando ainda mais a superfície aí né? de lesão no animal tá? olha lá que bonito né? também meu avô sem qualquer proteção tá? então dessa forma a gente fecha o ciclo replicativo dos picorna vírus tá? aqui acho que dá dois minutinhos da tempo tá? de a gente terminar é só falar pra vocês a questão da febre aftose então aquilo que eu falei pra vocês que tem os sonotipos tá? isso daqui é mais pra identificar pra vocês o vídeo de importância veterinária mas febre aftose a gente vai ver só lá no sexto período tá bom? então só pra vocês verem a importância que tem com relação ao apiamento desse vírus no Brasil só foram descritos esses três sonotipos tá? o A, o O e o C tá? enquanto o O existem outros quatro chamados SAT I, SAT II e SAT III que tá relacionados ao continente africano mas também já tem descrito também na Ásia tá? SAT significa né? South America, South Africa tá? ou seja, descritos isoladamente na África do Sul do tipo I, II e III e logicamente o Asia I foi identificado no continente oceania, né? não, na Ásia tá? continente asiático o A, O e o C estão disseminados no mundo todo tá? todos os continentes e no Brasil não é diferente tá? porque no Brasil você tem áreas que são livres da febre aftose e outras áreas que são endêmicas você tem risco, né? conhecido, risco máximo aí principalmente em estados da região norte tá? em relação a isso e qual é o problema da febre aftose? são justamente as ações emergenciais em decorrência da tanto da suspeita como também da confirmação dos casos de febre aftose tá? então isso daqui foi um marco no Reino Unido e também para o Brasil porque o Reino Unido era um dos principais mercados fornecedores de carne tanto ovina como bovina principalmente bovina para a União Europeia na época não tinha crescimento da União Europeia mas para os países aí da Europa tá? e quando houve um caso em 2001 no Reino Unido associado a casos não tinha febre aftose dos Estados Unidos que era outro mercado exportador de carne bovina só que o grande problema em 2000 e 2001 que estava acontecendo nos Estados Unidos é que você tinha casos suspeita de encefalopatia expansão em bovinas você tinha bacalô principalmente na região do Canadá o que que fez o mercado consumidor de carne? foi procurar um outro grande produtor qual que é o grande produtor? Brasil Brasilzão velho veio aqui para o Brasil não tinha febre aftose não tem não tinha risco de cefalopatia espontiforme em bovina a partir de 2001 a pecuária brasileira só se levantou só aumentou a produção aumentando cada vez mais a exportação de carne bovina que é o que está hoje como principal exportador de carne bovina no mundo tá? o problema aconteceu quando o que? em 2005 nós tivemos surto de febre aftosa em uma área livre de febre aftosa com vacinação foi no estado do Mato Grosso depois foi para o Paraná e durante dois anos 60% do mercado importador de carne no Brasil fechou as portas resultado a gente nunca comeu tanta picanha barata né? porque a carne que foi para o mercado externo acabou ficando no mercado interno mas lógico imagina o prejuízo disso que aconteceu e o que que vocês estão vendo aqui nessas fotos? qual que é o grande prejuízo? é abate dos animais tá? então nós que você tem aqui realmente isso aqui foi no Reino Unido que praticamente dizimou praticamente 80% do plantel de bovinos no Reino Unido não fala só de Inglaterra no Reino Unido 80% dos bovinos eram em áreas associadas a áreas infectadas no Brasil aconteceu a mesma coisa tá? não 80% mas uma grande perda econômica tá certo? então aqui né? notas policiais em relação a pra manter o afastamento só entrada permitida entrada né? historiada de pessoas teve toda uma movimentação de bem estar animal dos defensores tudo mais com relação a impedir os sacrifícios da formação das piras né? que no Reino Unido queimava lá cacaça aberta e deixava muito água no Brasil queima cacaça também logicamente os animais são abatidos antes de colocar em fogo pelo menos isso né? só morte não sei se morte não é humana humanizada não tem isso também então você tem toda uma repercussão com relação a isso nos Estados Unidos no Brasil perdão não foi diferente em 2005 aqui também o problema em ouvindo que aconteceu também em 2001 no Reino Unido e aqui é o grande problema a transmissão é por aerossóis por contato direto por contato indireto então é uma variabilidade muito grande com relação a transmissão tá? e aqui é o que eu falei pra vocês digamos aqui que a gente tem o CCA aqui numa área infectada tá? aqui o CCA num raio de 3km todo esse raio de 3km todas as propriedades dentro desse raio de 3km quando é identificado o surto é considerado área infectada então não importa se o daqui não vacinou teve febre aftosa e se o vizinho que tá dentro dessa área de 3km vacinou os animais vão ser abatidos do mesmo jeito e a gente esse animal septívio não é só bovino é suíno caprino e ovino também e por aí vai identificando então identificou mais um caso aqui aumenta o raio de animais de área infectada e isso vai ganhando vai tendo uma perda cada vez maior tá? então as lesões né? que são aí as lesões vesículares em língua na empálato frênulo né? em suíno no focinho formação de uma vesícula isso aqui já é uma vesícula já que estourou então você vê uma lesão uma lesão erosiva tá? e outra especificação né? justamente é foot and mouth disease né? então foot né? no espaço interdigital aqui nos patas e mouse de boca né? então você tem aí o FMDV associado a infecções no espaço interdigital e também em tetos aqui a foto não tá muito boa mas você tem umas vesículas aqui formadas tá? febre aftosa a gente vai ver mais lá no sexto período mas só pra ser importante que a família Piconavirid tem esse grande seria aí o ator principal da família Piconavirid que é o filho da febre aftosa tá? potência veterinária obviamente 29 32 32 32 32 33 34 34 Legenda Adriana Zanotto